Muito boa tarde, bem-vindos de novo às nossas sessões do Congresso Internacional de França de Pessoa. Coube-me em sorte mediar uma sessão de confrontos, o que dá um certo frisson à tarefa. Vamos lá ver o que é que poderá acontecer e eu tenho o prazer e a honra de estar nesta sessão para apresentar o professor António Feijó e a doutora Patrícia Silva. O professor António Feijó, que fará a primeira intervenção, ao contrário daquilo que parece anunciar uma nota biobibliográfica muito lacónica que aparece no programa, não é apenas professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e autor de um livro chamado Uma Admiração Pastoril pelo Diabo. Pessoa e Pascoais têm talvez mais alguns elementos importantes para a sua apresentação. Eu, limitar-me-ia, até porque toda a gente que aqui está o conhece bem, a destacar aquilo que tem sido um trabalho muito continuado no âmbito dos estudos pessoanos e da relação com a obra de pessoa, que teve de facto um clímax com a publicação desse livro, mas que tem tido também um outro tipo de expressões, como as que passam por ter estado na origem na coordenação do importante projeto Estranhar Pessoa e por ter até uma dimensão criativa da sua obra relacionada com a obra de Fernando Pessoa, através de uma obra dramática como é a peça Turismo Infinito, que ainda recentemente, uns dias antes do nosso primeiro confinamento, esteve em reencenação no Teatro Nacional. O professor António Feijó hoje vai falar-nos sobre o barão de Teive e a heteronímia. Muito obrigado pela muito amável introdução. Eu gostava de começar por saudar a diretora da Casa Fernando Pessoa, a doutora Clara Riso. O professor Ivo de Castro, desta manhã, fez um elogio rasgado à sua atuação. Eu, na altura, tentei acompanhar com palmas, não houve ocasião para palmas, mas gostava de definir isso. E agradecer também aos meus colegas que constituem a Comissão Científica, que tiveram a amabilidade de me convidar, Pedro Sepúlveda, Rita Patrício e a Joana Matos Frias. Muito obrigado aos três. Eu vou tentar explicar o que vou tentar fazer aqui. Eu vou falar do barão de Teive, esse heterónimo de Fernando Pessoa, que aliás tem uma existência relativamente efêmera, é apenas em 1928 que há textos do barão de Teive. Mas vou tentar fazer um argumento sobre a origem do barão de Teive. E a origem do barão de Teive parece-me, como tentarei descrever, ser polémica. Aliás, há muito da heteronímia de pessoa, há muito na genes, na origem da heteronímia de pessoa, que é de natureza polémica. É facilmente demonstrável que Alberto Caeiro é resultado de uma polémica não apenas implícita, tácita, mas expressa com Teixeira de Pascoais, e que é realmente o contra-Pascoais. Este é um argumento que já foi feito, mas eu estou apenas a lembrá-lo. O ponto que eu vou fazer em relação ao barão de Teive prende-se com isto. Eu vou descrever rapidamente o que pretendo fazer. Na recepção de Pessoa, na recepção de Fernando Pessoa, é decisiva a presença. A revista de Coimbra, que foi publicada entre 1927 e 1940, tendo por diretores José Régio, João Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca. Eles foram decisivos no reconhecimento de Pessoa. E esse reconhecimento, aliás, é um reconhecimento notável, porque deve-se centralmente a Régio, que o percebeu nas várias revistas avulsas e de circulação muito reduzida, que havia uma pessoa que escreveu Caeiro, que escreveu Reis, ou melhor, que escreveu Reis, Caeiro e Álvaro de Campos, etc. Régio intuiu isso. Mas a relação de Pessoa com Presença tem dois interlocutores, que aliás são dois interlocutores que se sucedem. O primeiro interlocutor, ou pelo menos da correspondência de que dispomos com os editores de Presença, o primeiro interlocutor é José Régio e o segundo, que se sucede, é João Gaspar Simões. Aliás, João Gaspar Simões vai tornar-se o correspondente maior de Pessoa, a partir de 1929 até o ano da sua morte, em 1935, porque mais de metade das cartas que são dirigidas por Pessoa são a Gaspar Simões. Mas eu estava a dizer que o interlocutor de Pessoa, com Presença, é serialmente Régio e Gaspar Simões. O desfecho do encontro de Pessoa com cada um deles vai desencadear a produção, isto é o que eu vou defender, vai desencadear a gênese de O Barão de Teve, já tentarei explicar como, no caso de Régio, e no caso de Gaspar Simões. Mas a relação de Pessoa, a relação que inicia com Gaspar Simões, vai ser decisiva na fase central, heroica, decisiva do livro do Desassocego, que é tudo aquilo que foi publicado, foi escrito por Pessoa entre 1929 e 1934, 1935. Então, eu vou agora lembrar apenas a primeira relação, a relação com Gaspar Simões, de um modo muito rápido, para depois passar à descrição da relação com Régio e de como dessa relação decorre O Barão de Teve. No caso de João Gaspar Simões, e há alguns aspectos que devem ser assinalados, isto já foi descrito, já foi, mas eu vou tentar rapidamente sumariá-lo. No caso de Gaspar Simões, em 1929, Pessoa recebe o livro de Simões, Temas. E nesse livro percebe que há um capítulo dedicado a si. Pela primeira vez, Pessoa entrevê o que pode ser o juízo da posteridade. Alguém o reconhece. E esse livro, a recepção desse livro é decisiva para Pessoa. E Pessoa respondeu com uma carta. Aliás, isto já é conhecido, mas talvez ganhe em ser recapitulado. Essa carta é muito interessante, e eu lembro da primeira vez que li essa carta, de pensar que a carta tem uma sintaxe tão vigiada, tão contida, tão hierática, que claramente há ali um esforço de contenção expressivo, e que não é claro o que é que possa motivá-lo. Normalmente, nos estudos liderados, nós não temos evidência depois do facto. Temos a evidência que dispomos a um corpo finito anterior, que está ali, e para o qual olhamos. Mas no caso da carta, dessa primeira carta, de Pessoa para Gaspar Simões, nós temos evidência depois do facto, porque três ali depois, a pessoa por conhecer, que é uma grande quantidade de inéditos, e Pessoa inédita também, uma grande quantidade de inéditos, publicou um texto que eu rapidamente percebi, quando estava a ler, e depois na publicação da correspondência com presença, ser o rascunho dessa carta. E a relação entre o rascunho da carta e a carta é alguma coisa de extraordinário, porque o rascunho tem uma efusividade e uma... realmente sem par em toda a obra de Pessoa. A Pessoa fica completamente desvanecido com o livro de Gaspar Simões, com o facto de Gaspar Simões o ter reconhecido. E a certa altura diz algumas coisas no rascunho, que rasurou na carta, que não inclui na carta, como o seu estudo, Gaspar Simões, permitiu algum período de celebridade. E diz ele, e para mim só a mais larga celebridade interessa. Aliás, isso é muito interessante em relação à presumível impessoalidade de Pessoa. Só a mais larga celebridade interessa. Porque aí eu tiraria um repouso que nada mais me daria. A Pessoa entendeu, no entanto, que aí estava a revelar-se demais. E a carta que envia é toda ela cortada. Ao mesmo tempo, na carta que ele envia, que é uma carta escrita à mão, ele diz que a carta é enviada assim, de chofre, manuscrita, porque de flagra do coração. E que é prefácio e encaraterístico, ou arremedo de uma carta seguinte que irá mandar, que aliás nunca mandou, como também é característico, mas que de flagra do coração. E, portanto, é manuscrita. O interessante é que o rascunho da carta que nós descobrimos é datilografado. E, portanto, há um rascunho datilografado que leva depois a uma carta manuscrita que de flagra do coração. E nós percebemos que há aqui uma descrição que excede os factos. Mas havia um... Eu escrevi sobre isto, mas eu na altura não dispunha de um pequeno pormenor adicional, que é João Gaspar Simões, que era muito agudo, era um homem muito inteligente. No número de presença de 1936, que celebra a morte de pessoa em novembro de 1935, no número de presença de 1936, Gaspar Simões refere a carta e numa nota de rodapé diz Incaracteristicamente manuscrita, pois o autor enviava toda a sua ressonância sempre datilografada. Ele percebeu que havia qualquer dissonância. Ou seja, Gaspar Simões só percebeu a dissonância no facto da carta ser manuscrita. Bom, isto é a relação aí. No entanto, desta relação com Gaspar Simões, em 1929, e do facto de pessoa ter entrevisto e ter um augúrio de celebridade, esta carta e esta relação teve uma produtividade extraordinária. Em 1929, pessoa, logo a seguir à carta, em 11 de setembro de 1929, retoma a sua relação com Ofélia Queiroz. Nove anos depois da primeira ocorrência dessa relação. reinicia o livro do desassossego, embora haja um texto tratado de 22 de março de 19. Mas em 1929, a quase totalidade dos textos começam a ser compostos depois de 1929. E regressa, é uma espécie de fluorescência tardia e outonal, a O Pastor Amoroso, de Queiro, que retoma, e o de Castro data um dos poemas de 18 de novembro de 1929. Isto é também... Eu penso que tudo isto vem dessa recepção e de entrever esse augúrio de celebridade. Porquê é que entrever um augúrio de celebridade em alguém pode desencadear isso? Bom, porque todas as pessoas precisam de companhia. E no caso de pessoa, em 1914, em junho de 1914, depois daquela fase inicial do ano, em que ele, e como o Ivo de Castro também demonstrou, de modo serial e de modo dilatado, fez o guardador de rebanhos de Alberto Queiro, em junho de 1914, encerrada a erupção dos heterónimos, a pessoa está numa posição em que percebe que alguma coisa muito grande aconteceu e numa carta à mãe para a pretória, de junho de 1914, de 5 de junho de 1914, diz assim, veja, amanhã vai para, não a, mas para Paris, o meu maior e mais íntimo amigo, que serei eu daqui a 10 anos, daqui a 5 anos mesmo. Os meus amigos dizem-me que eu serei um dos maiores poetas contemporâneos. Dizem-no vendo o que eu já tenho feito, não o que poderei fazer. Se não, eu não citava o que eles dizem. Mas sei eu ao certo o que isso, mesmo que se realize, significa? Sei eu a que isso sabe? Talvez a glória saiba a morte e a inutilidade e o triunfo cheira a podridão. Esta parte final é um modo de tentar refriar o entusiasmo, mas de qualquer modo os amigos colocam-no nesta posição. Nesse mesmo mês, Sá Carneiro me envia uma carta à pessoa em 20 de junho que diz assim, não sei em verdade como dizer-lhe todo o meu entusiasmo, bloode, é o trinfoal, de Álvaro de Campos, que ontem recebi. É uma coisa enorme, genial. Das maiores entre a sua obra. Deixe-me dizer-lhe, modesta, mas muito sinceramente, do alto do meu orgulho, esses versos são daqueles que me indicam bem a distância que em todo o caso há entre mim e você. Portanto, quer num caso, quer no outro, este reconhecimento é rasgado. De junho de 14 até ao final do ano de 14, a pessoa entra naquilo que descreve, numa carta a Cortes Rodrigues, numa depressão profunda. E que tem a ver, talvez, é o backlash, é um pouco a ressaca, de alguém que faz, tem um surto, um ímpeto criativo tão intenso, mas depois o que é que se faz com isso? Qual é a repercussão disso? Qual é a repercussão pública disso? Naturalmente nenhuma, isto nem sequer é conhecido. Portanto, ele está mais ou menos na posição de Mário Cesarinho, que dizia, quando fazem homenagens é tudo muito interessante, mas depois voltou para casa sozinho. Bom, isso é a relação com Gaspar Simões. Agora, qual é a relação com Régio? Régio foi sempre notoriamente a ver-se ou reconhecer em pessoa a estatura que depois muitos outros lhe atribuíram. E, portanto, para Régio há um juízo comparativo no qual Sá Carneiro é o grande poeta contemporâneo. E nós sabemos isso, não é? É o grande poeta contemporâneo. E nesse juízo que Sá Carneiro faz, a pessoa é muitas vezes celebrada, mas é também depreciada de algum modo. Por exemplo, no primeiro número de presença, em março de 1927, logo no manifesto inicial, há uma referência à pessoa por Régio. Régio diz que um pequeno prefácio de Fernando Pessoa excede um longo artigo de Fidelino de Figueiredo. Mas reparem que o elogio é ao crítico. Bom, então, neste caso, a relação é mais difícil e Régio, neste texto que está aqui, que é o número 3 de 8 de abril de 27 de presença, faz uma análise comparativa de três nomes maiores daquilo que ele chama a geração modernista. Almada Negreiros, ou melhor, por ordem, Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, Almada Negreiros. Mário de Sá Carneiro é eleito, é descrito como o nosso maior poeta contemporâneo, estou a citar. É também um precioso torturado e cria, é quase como um ídolo, aliás, estou a citar, um fetiche, um objeto de fantasia e luxo. E este ídolo, este fetiche, este objeto de fantasia e luxo, não é apenas um manequim luxuoso, é também um extraordinário poeta, é um palhaço louco, é um extraordinário poeta. No caso de Pessoa, Pessoa tem uma característica um pouco diferente. A dispersão da personalidade e o senso inquietante do mistério são características que aproximam Pessoa de Sá Carneiro. Mas o que em Mário de Sá Carneiro aparece como manifestação de gênio, aparece em Fernando Pessoa, racicionado, consciente, voluntário. Já conhecemos isto. Pessoa tem estofo de mestre e mesmo o que às vezes se vislumbra, estou a citar desta parte, mesmo o que às vezes se vislumbra de impotência criadora na sua arte, revela-se superioridade intelectual. Isto dá com a mão direita o que tira com a mão esquerda. Portanto, impotência criadora, mas superioridade intelectual. Então, isto é em 1927. Vou entrar agora então no Barão de Teve, porque isto foi o contexto que me parece necessário para tentar agora fazer a minha versão, a minha tese do que é o Barão de Teve. Quem é o Barão de Teve? O Barão de Teve aparece num caderno de pessoa com um título e o título é aquele que eu vou ler. O único manuscrito do Barão de Teve. Isto aparece no tal caderno preto de cerca, talvez, agosto de 1928. O único manuscrito do Barão de Teve. Reparem que o nome do Barão de Teve está no título. Aparece num outro suporte a educação do estoico, o único escrito do Barão de Teve. E também o Barão de Teve aparece lá. Não é muito claro, embora possa parecer, que o único escrito do Barão de Teve que vem a seguir a educação do estoico seja um subtítulo. É um subtítulo, mas está na íntegra como titular. Isto quer dizer que o enunciado que lemos é o enunciado a epónimo, ou seja, o nome do presumível, do presumitivo autor, está ali no título. O Barão de Teve. Quem é o Barão de Teve? Teve a sua perna esquerda amputada, apenas com anestesia local, porque é um estoico. Suicidou-se. E há uma descrição que ele faz do duelo que teve com o Marquês de Plombier. É dessa descrição que eu vou apenas citar, citar com alguma relativa generosidade, há dois ou três passos. Diz ele assim, falando do duelo com o Marquês de Plombier. É simular que nesse duelo o que mais me preocupava era a de poder ser batido, de ficar inferior no campo ao meu adversário. Reconheci sempre em mim como um traço inferior indominável o não saber perder. E o receio de que não soubesse esconder a emoção do despeito foi coisa que sempre me afastou de jogos, de competições, de tudo quando envolvesse o medir-me com alguém. Isso me levaria a esquivar-me ao duelo se fosse possível ou decente fazê-lo. Mais à frente, no outro excerto, descreve-se a si mesmo deste modo. Rancoroso e vingativo na infância, perdi na passagem pela adolescência essa mesquinhez do excesso de sensibilidade. Vou saltar aqui. Aí diz, sempre que em qualquer coisa tive um rival ou a possibilidade de um rival desde logo abdiquei sem hesitar. Portanto, aqui há uma espécie de desdém altivo aristocrático que não entra em competição. E, portanto, abdique imediatamente se a ocasião de competição se coloca. Ou seja, a abdicação faz-se se a ocasião de competição se coloca. É uma das poucas coisas da vida em que nunca tive hesitação. Nunca me sofreu o orgulho que concorresse com o outrem, com o acréscimo idiondo da possibilidade de derrota. Do mesmo modo, nunca pude jogar em jogo de competição. Perdi sempre com rancor e despeito. Por simples orgulho, um orgulho extravasado e sangrento que, de um esforço desesperado da minha inteligência, pôde recolher ou estancar. E o embate pus-me sempre à parte do mundo e da vida. E o embate de qualquer elemento deles, do mundo ou da vida, feriu-me sempre como um insulto de baixo, a revolta súbita de um lacaio universal. Finalmente, diz ele, pude sempre repugnar os conceitos históricos de fidalguia e de posição social, nunca os pude esquecer. Ou seja, eu era barão, não esquecia isso, mas repugnou-me sempre esses conceitos de fidalguia e de posição social. Esta é a posição dele. É a posição de Álvaro Coelho de Ataíde, tal como ele é descrito, este é um nome próprio do Barão de Ataíde. Esta posição do Barão de Ataíde é uma posição bizarra, porque o Barão de Ataíde e Bernardo Soares são descritos num texto de pessoa como sendo da mesma natureza. Ou seja, no caso do Barão de Ataíde e de Bernardo Soares, nós encontramos pessoa ele próprio. Eles são, aliás, ele descreve, ele faz uma distinção entre heterónimos no sentido preciso, forte do termo e heterónimos no que seria um sentido fraco do termo a que pertenceriam o Barão de Ataíde e Bernardo Soares. Portanto, ele, à altura, diz, umas figuras insiro em contos ou em subtítulos de livros e assino com o meu nome o que elas dizem. É o caso do Barão de Ataíde e de Bernardo Soares. Outras projetam em absoluto, então saem armados da cabeça dele e são Albert Geir, Albert Campos, etc. Há esta diferença. Portanto, há uma relação entre eles. Agora, qual é o ponto que me faz ligar isto com José Régio? Se nós olharmos para estes números iniciais de presença, nestes números iniciais de presença, estamos a ver o número 3, mas nos três números iniciais de presença, as pessoas que publicam são pessoas que fazem parte do conjunto dos companheiros de Régio em Coimbra nesse tempo. Aparecem lá vários deles. Aliás, aparece um que escreve nos três primeiros números e desaparece, nunca mais volta. Aliás, é um nome muito interessante porque esta pessoa, chamada Abel Almada, ou Abel Almada que aparece nestes três números iniciais, tinha feito parte em 1925 do Grupo Futurista de Coimbra, houve um Grupo Futurista de Coimbra em 1925 e Abel Almada é um deles. Aliás, o texto de Abel Almada que aparece mais do que um texto nesses três números iniciais de presença, são três de Abel Almada e são também um deles num formato muito peculiar porque é um conjunto de seis textos em que cada um de seis autores publica uma parte. A primeira parte é assinada por José Qualquer e José Qualquer é por antifras é Régio. Realmente Régio alterou o seu nome. Aliás, Régio, quando criou o seu nome, o seu nome de Plium, fez uma majoração do seu nome, José Reis Pereira, José Régio. Aqui faz uma majoração do seu nome e então é José Qualquer. Ele escreve o primeiro dos seis fascículos deste folhetinho literário. O segundo fascículo deste folhetinho literário é de Abel Almada. Abel Almada que tem também um outro texto em que põe várias pessoas numa espécie de simpósio de coloque estético e onde está, e Luís Amaro viu isso muito bem, de algum modo a origem do Jogo da Cabra Cega do romance de Régio de 1934. Mas agora prosseguamos um pouco porque Abel Almada tem um também um pseudónimo. E está aqui Abel Almada, estão a ver? Aqui embaixo está o tal texto, o primeiro fascículo do folhetinho que este é o do Régio e agora o que eu vou mostrar a seguir é o final de um outro texto de Abel Almada mas agora assinado sob o seu nome o seu nome de plio que é a onde é que está? Ah, é aqui. Tristão de Teve. Ou seja, Abel Almada assinava Tristão de Teve. Ora, a minha teoria aliás eu devo confessar que a minha teoria é uma teoria que não é certa, é certíssima. É absolutamente embora façam um caveat que é eu tentei uma vez persuadir o Richard e acho que não consegui. Mas então quem é o que é que eu acho que se passou aqui? se nós olharmos para a edição facsimilada de presença esta página em que aparece Tristão de Teve a assinar este texto precede imediatamente aquela outra página que é o início de um outro número de presença em que nós vimos de início da geração modernista. Ou seja, esta página está no lado esquerdo da edição facsimilada e na página direita da edição facsimilada aparece da geração modernista. Não é de certo especulativo pensar que a pessoa ao ver-se sistematicamente colocada numa posição secundária em relação a Sá Carneiro tenha sofrido uma lesão narcísica de algum modo porque a pessoa sabe e Sá Carneiro sabia e Sá Carneiro reiteradamente lhe disse que na relação dos dois e também nós sabemos que na relação entre os dois que a disparidade é insufismável. A pessoa é um nome que é superior a Sá Carneiro tanto quanto estes juízos de avaliação possíveis. Evidentemente é sempre possível haver um heresiarca qualquer que diz que não e o Herberto Alder dirá que não mas isto é um juízo relativamente pacífico. Mas no entanto nos números seguintes de presença logo a seguir no número 5 aparecem poemas de Sá Carneiro e de pessoa e a disposição na página feita por Régio aparece primeiro o poema de Mário de Sá Carneiro a Apis e depois aparecem dois poemas de pessoa e no número 10 aparece na capa um poema de Sá Carneiro e dentro na segunda página depois aparecem três poemas de pessoa. Portanto o juízo é sistematicamente este Régio sempre considerou Sá Carneiro como este deno. Ora isto é em 1927 em 1928 a construção do Barão de Teve do meu ponto de vista responde a isso o Barão de Teve é como se e agora há aqui um juízo há aqui uma descrição que teria que ser muito precisa e que implica também uma ironia contra si próprio contra si próprio isto é uma ironia de pessoa contra si próprio porque o que é que nós estamos a ver nesta relação pessoa lê da geração modernista mais uma vez que não obstante ser este o grupo que acaba de perceber ou que acaba de dar-lhe um augurio de celebridade que acaba de algum modo fazer-lhe perceber que a posteridade o irá reconhecer porque a pessoa sabe que a posteridade só nos conhece quando há um colégio de pares um painel difuso de pares que nos reconhece na ausência disso o juízo está condenado então a pessoa percebeu isso e no entanto percebe também que há uma desqualificação no caso de Régio Gaspar Simões vai emancipá-lo disso Gaspar Simões vai mostrar que não tem qualquer dúvida nesse domínio portanto a produtividade da relação com Gaspar Simões é aquela que eu descrevi a produtividade com Régio é esta poderá dizer-se assim sim mas o Barão de Teve surge em agosto de 28 e isto estamos a falar de março de 27 maio de 27 uma consideração da evidência de natureza empírica positivista pode pensar que isto tem de ser estímulo-resposta mas isto é absurdo estas coisas persistem como uma espécie de acontecimento difuso que se destaca da natureza prosaica ou iconológica dos incidentes estas coisas persistem então o que é que aliás se nós olharmos para aqui e se percebermos se pensarmos que os enunciados de Barão de Teve são todos eles enunciados epónimos com o nome lá logo no título vemos também uma outra coisa é que há um procedimento que é um procedimento de rima entre Barão e Tristão e esse procedimento de rima é também alguma coisa uma espécie de segunda natureza na pessoa que o está a fazer mas o que é que então nós vemos na relação se pensarmos num outro texto de pessoa que é o Heróstrato em que esta relação é descrita em que ele diz por exemplo que a fama e o gênio são inversamente proporcionais quanto mais fama melhor o gênio etc e a certa altura no Heróstrato ele fala de que a posteridade de alguém pode ser objeto de uma obstrução e pode ser de uma obstrução deliberadamente feita e pode ser objeto de uma obstrução deliberadamente feita por uma coaterrida de nomes de pessoas e pode ser finalmente feita a obstrução pode ser deliberadamente feita por uma coaterrida especialmente de um único homem diz ele em Heróstrato sometimes of one man only e é essa a resposta então qual é a ironia da apropriação a ironia da apropriação é que pessoa perante tristão de Teve e quando transforma isto em barão de Teve a ironia está naturalmente em tendo tido uma decepção a decepção de ser intimada pelo lado tristão é uma ironia contra si mesmo é alguém que sim de facto a decepção existe mas quem está constatado desse modo é um tristão então essa ironia da apropriação no sufixo tristão aliás tristão de Teve em tristão nesse sufixo é um intensificador tristão é quase como um ricto facial uma coisa pendente tem quase um lado canino um lado alterno se quisermos se não quisermos ser tão animalescos e ao mesmo tempo é invertido e é tornado aristocrático aristocratizado pelo título de barão que é eufonicamente arrastado por tristão e o que é que depois o barão de Teve vai teorizar a não concorrência a não competição o nunca tudo aquilo que eu li e que é um motivo um leitmotiv completamente insistente porque é a declaração continuada disso de não competir agora podemos dizer assim e isto é um ponto que eu acho finalmente porque estou certo já no final do meu tempo mas há uma coisa no entanto muito interessante que é um aspecto adicional realmente o barão de Teve dá a expressão ao rancor e ao ressentimento ou melhor fala do rancor e do ressentimento que sente e nós podíamos dizer assim então quer isso dizer ou quer esta sugestão que eu estou a fazer quer esta sugestão dizer que o texto do barão de Teve é uma expressão do rancor ou do ressentimento de pessoa face à depreciação de que foi alvo naqueles juízos de Régio naqueles juízos dos presencistas até Simões um ano depois do barão de Teve o ter emancipado mas realmente eu não acho que não se pode falar de rancor ou ressentimento de pessoa por uma razão muito simples até agora é um ponto nitriciano porque é assim quando Nietzsche descreve o ressentimento e o homem do ressentimento ele diz que o ressentimento consiste em que eu sinto uma decepção com alguém ou alguém enfermo de algum modo particular isso fica um traço de memória o homem do ressentimento é aquele para quem os traços de memória os traços de memória que foram deixados por algo de decepcionante algo de agressivo permanecem e agora impossibilitam-me de fazer outra coisa se não lembrar-me obsessivamente e ativar obsessivamente esses traços de memória eu vivo na passividade de ativar esses passos de memória esse é o homem do ressentimento então qual é o oposto do homem do ressentimento o oposto do homem do ressentimento é aquele que reage e qual é como é que ele reage age de novo age para a frente produz para a frente responde do modo ativo então desse ponto de vista a educação do histórico da autoria do Bruno Teve não resulta do rancor antes se elabora tematiza o rancor tematiza o rancor e há uma apropriação irónica da apropriação inicial então ele pessoa o que está a fazer aqui eu acho que é um riso também de si próprio mas é ele que ri de si próprio isto isto é assim porque de certo nós ignoramos sempre ou de algum modo aceitamos de um modo demasiado volúvel uma teoria que ele tentou impor e que muita crítica pessoana ao longo das décadas acolheu que era o da impessoalidade de pessoa que é aquela que foi descrita daquele modo muito conhecido por Senna como o homem que não era nada e isso foi realmente um modo de tornar elegíveis muitos destes movimentos agora qual é a minha pergunta final a quem conteste que esta relação existe a minha pergunta é muito simples como é que você explica a coincidência entre Tristão de Teve e Varão de Teve se me disser que é uma mera coincidência eu acho bizarro porque pessoa tem uma carta em 28 para Régio em 28 em que fala do número 4 de 27 que é o número imediatamente a seguir a isto que é o número onde está um poema a seguir a isto um poema de Régio e que pessoa descreve dizendo que é um poema que gosta muito portanto pessoa leu isto infelizmente nós não dispomos da correspondência ou pelo menos tanto quanto eu sei não dispomos da correspondência que levou ao começo da colaboração de pessoa com presença tanto quanto sei não existe ou pelo menos não conheci isso e seria interessante saber quem é que iniciou esse contacto e de que modo sabemos que foi através de Carlos Queiroz mas se calhar foi apenas de modo oral não sabemos portanto a minha teoria é muito simplesmente esta o Barão de Teide é o resultado irónico de uma relação realmente agonística com a recepção de que ele foi ao em particular com o Regio a demonstração disso agora aguarda mais trabalho muito obrigado muito obrigada professor António Feijó tenho certeza que vai haver muitas perguntas e questões face a estas revelações desconcertantes e eu vou passar a palavra à doutora Patrícia Silva lembrando que é investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra autora de um estudo de referência sobre pessoa e AIDS e também autora de vários outros trabalhos ainda no âmbito dos estudos pessoanos tem trabalhado sobretudo com um projeto no âmbito do conceito de modernismo transcultural e especificamente orientado no sentido de algumas relações luso-brasileiras julgo que será dentro do âmbito dessa reflexão que nos apresentará aqui hoje uma apresentação desculpem a redundância sobre sensacionismo e desvairismo para o sismos dos modernismos português e brasileiro muito boa tarde a todas todos penso que podem espero que me possam ouvir bem vou chegar um pouco mais aqui obrigada Joana pela apresentação e queria começar por agradecer a organização à comissão organizadora do congresso e à casa Fernando Pessoa pelo convite e é uma satisfação e uma honra estar de facto a participar neste congresso que todos confirmamos em que todos estamos a aprender e acabamos de aprender mais um pouco agora mesmo a minha comunicação tem a ver com esse projeto sobre o modernismo transcultural e vai olhar para vai fazer propõe uma aproximação entre a grande figura portanto de Fernando Pessoa e uma figura tutelar do modernismo brasileiro Mário de Andrade a partir das estéticas por eles fundadas e fundadoras dos modernismos português e brasileiro quer cronologicamente quer em termos de peso como estéticas de novidade de originalidade e também de impacto perante a constelação de intelectuais entre os quais eles se moviam essas estéticas são o sensacionismo pessoano associado ao Orfeu como sabemos de 1915 e continuarei também um pouco a voltar a campos e ao papel digamos moderno e modernista no Orfeu que se tem evidenciado também neste congresso e aproximando ao desvairismo andradeano que talvez não seja tão familiar para algumas pessoas e que foi um movimento uma estética avançada na coleção de poesia pauliceia desvairada publicada em 1922 e também mais tarde presente na revista Claxon associada tanto ao primeiro movimento do primeiro modernismo brasileiro e que foi uma revista que teve circulação entre 1922 e 1923 irei focar muito cirurgicamente em alguns aspectos em que podemos aproximá-los e aproximar estas estéticas apesar da diferença de quase uma década entre a eclosão de movimentos artístico-literários modernistas em Portugal e no Brasil sendo que se celebrará para o ano o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 aliás as celebrações já tiveram início já estão a ter início no Brasil e sabendo que esse evento a Semana de Arte Moderna de 22 de Fevereiro de 22 foi de facto o lançamento marcou o lançamento do modernismo brasileiro convém lembrar que existira algum envolvimento anterior de escritores brasileiros no dialvar do modernismo português com o aparecimento e justamente com o aparecimento de Orfeu que como sabrão se auto-intitulava uma revista luso-brasileira e de facto no primeiro número da revista isso aparece na página do rosto e era um intuito fundador porque portanto essa relação acabou por ser teno e essa dimensão luso-brasileira comparativamente a outras revistas contemporâneas foi teno mas esse vestígio é atestado pela presença brasileira no primeiro número com contribuições de Eduardo Guimarães e de Ronald de Carvalho Ronald era aliás como sabemos indicado nesse número como diretor da revista juntamente com o ex-monte que tinha voltado recentemente do Brasil e que colaborou com pessoa e Mário de Sacarneiro num feliz encontro em que ele também representou o braço brasileiro de Ronald no sentido da viabilização da revista Orfeu avançamos para justamente a capa a imagem capa da revista Orfeu e remeto para remetendo para uma carta de pessoa a Camilo Pessanha este afirma e cito a nossa revista recebe tudo o que representa arte avançada assim temos publicado poemas e prosa que vão desde o ultra-simbolismo que aliás é visível na capa na exceção de capa de Pacheco nesta da primeiro número que vão do ultra-simbolismo diz pessoa ao futurismo fim de citação e avançando para a revista em si entre a poesia mais avançada desse número está a Ode Triunfal tenho aqui um excerto e vou apenas fazer referência a alguns pontos que queria destacar e esta por seu turno portanto pessoa pronunciou-se sobre Orfeu mas também Campos também participou ativamente na discussão pública acerca de Orfeu e esse Álvaro de Campos afirma então numa carta que foi publicada no Diário de Notícias em junho de 1915 a uma escassa escassos dias do lançamento do segundo número da revista diz então cito Álvaro de Campos é a única coisa que se aproxima do futurismo mas aproxima-se pelo assunto que me inspirou não pela realização e em arte a forma de realizar é que caracteriza e distingue as correntes e as escolas o assunto a que se refere Campos é a celebração da beleza da modernidade simbolizada pelas máquinas como é patente desde o início que ele se propõe a cantar nesta ode heroica cujos primeiros versos são conhecidíssimos são à dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre e escrevo escrevo rangendo os dentes fera para a beleza disto a aproximação ao futurismo é logo assinalada eu destaquei estes versos para de certa forma realçar a aproximação ao futurismo que é logo assinalada no primeiro verso do poema pela referência às lâmpadas elétricas que alude justamente às primeiras linhas do célebro manifesto fundador do futurismo e eu vou citar o breve trecho inicial em tradução é muito breve e diz assim dizia assim Marinetti ficamos acordados a noite toda meus amigos e eu sob as lâmpadas orientais das cúpulas de latão perfurado estreladas como as nossas almas porque como estas irradiadas pelo fulgor fechado de um coração elétrico passeámos longamente sobre opulentos tapetes orientais a nossa atávica preguiça discutindo diante dos confins extremos da lógica e escurecendo muito papel com frenéticas escritas portanto temos aqui alguns termos sobre as lâmpadas o coração elétrico as frenéticas escritas que Campos faz ecoar reverberam no poema na Oda de Campos no entanto por contraste com a atmosfera de fim de século evocada por Marinetti neste trecho Campos apresenta-se inserido no espaço fabril e o que torna a sua declaração aliás o que torna a sua declarada citação fabril essa que está em perfeita consonância com os maquinismos em fúria que ele cita e que o circundam na fábrica no ambiente fabril é portanto mais congruente para operar a gênese de um movimento vanguardista do que o ostensivo estado frenético em que Marinetti alega ter escrito com a sua coorte o texto fundador do futurismo sobretudo se tivermos em conta a sua referência à atávica preguiça portanto que ainda nos remete para o simbolismo e o passadismo até portanto desta forma num gesto de apropriação corretiva característico do modernismo transcultural Campos retoma a narrativa marinetiana da fundação do futurismo movimento artístico literário impactante na vanguarda internacional e visa superar o seu propagandista ao criar um mito fundador triunfal ou de triunfal inserida no contexto do que era uma série que ele pretendia publicar como arco triunfal e portanto um mito fundador que esteja à altura da novidade que ele reivindica para a estética que propõe voltando à carta publicada no Diário de Notícias Campos descreve nessa carta a nova estética do sensacionismo como sendo e cito apenas eu preocupado apenas comigo e com as minhas sensações ora com o intuito de transformar este de certa forma esta visão solitária num movimento e por achar ironicamente claro a pessoa refere num apontamento que havia falta de poetas modernos nessa altura portanto no contexto português portanto por achar que era necessário um movimento plural coletivo a pessoa alarga aos heterónimos a estética do sensacionismo a Ricardo Reis e a Alberto Queiro propondo este último como mestre dos outros dois como é sabido com um sensacionalismo comparável ao de Marinetti em textos escritos como introdução a uma antologia do sensacionismo que a pessoa preparou ao longo destes anos e que tentou em vão publicar junto a editoras inglesas isto porque com o intuito de internacionalizar o movimento modernista português e especificamente sob a umbrella sob esta designação de sensacionismo a pessoa declara a certa altura nesses textos nesses introdutórios sobre o sensacionismo se a avaliação dos movimentos literários se deve fazer pelo que trazem de novo não se pode pôr em dúvida de que o movimento sensacionista português é o mais importante da atualidade a pessoa com a sua habitual perceção uma certa linha veio um certo veio propagandista que era de facto também a tradição das vanguardas daquele período a posição habitual no entanto não deixa de destacar no âmbito do sensacionismo e cito o estranho e intenso poeta que é Álvaro de Campos que segundo ele e vou sublinhar estes termos de pessoa moderniza-o paroxiza-o e pedia esta noção do paroxizar e do paroxismo que eu queria explorar com base também em alguma informação documental e este paroxiza-o ou seja a pessoa percebia pela sua terminologia percebe-se que seria pela sua modernidade temática e formal mas também por potenciar a expressividade lírica pela exacerbação da dicção portanto há aqui uma dicção exacerbada para a qual pessoa atribui este termo paroxizar e que é sugerida pelas conotações do próprio termo dessa forma Campos procura Campos mimetizar esteticamente as impressões do caráter frenético e desenfriado da modernidade maquinizada sobre a sua sensorialidade exacerbada como transparece nos seguintes versos portanto mais abaixo da Otrimfal e arde uma cabeça de vos querer cantar com excesso de expressão de todas as minhas sensações com excesso contemporâneo de voz ou máquinas portanto este excesso este paroxizar este exacerbar era também uma característica do tempo e exacerbada ou seja paroxizada segundo pessoa em Campos avançando um pouco mais este estilo exacerbado alcança uma expressão ainda mais paroxística em Ode Marítima publicada no segundo número de Orfeu todo ele mais acentuadamente vanguardista aliás como a própria capa de monstra e a escolha dos materiais já tive a ocasião de refletir sobre isso noutros contextos mas a escolha dos materiais visuais e dos textos que compõem esse segundo número por pessoa e sacaneiro é portanto direcionadamente para acentuar o elemento vanguardista da revista e da produção estética no âmbito desse da revista do segundo número essa expressão é ainda mais paroxista em Ode Marítima e é sobretudo notório na sucessão de imagens violentas de exclamações interjeções expletivas que Campos usa para expressar o turbilhão de sensações que lhe suscita a evocação da vida marítima antiga curiosamente ele usa essa forma paroxizada e exacerbada para evocar a vida marítima antiga acentuando dessa forma o contraste com o comedido e cito destino comercial dos grandes vapores na época moderna declarando declarando não sem ironia um orgulho moderno de viver numa época onde é tão fácil misturarem-se as raças transporem-se os passos ver com facilidade todas as coisas e gozar a vida realizando um grande número de sonhos numa expressão característicamente sensacionista portanto é viver tudo de todas as maneiras em toda a parte portanto como ele depois como ele enuncia noutra parte do texto e noutros contextos é a maneira sensacionista da simultaneidade temporal e da concomitância dos espaços e da humanidade em fluxo que é já uma antevisão da coexistência globalizada da nossa contemporaneidade e portanto tem uma visão proléptica um aspecto proléptico muito marcante na estética modernista portuguesa e na estética pessoana segundo pessoa por meio deste paroxismo de expressão Álvaro de Campos revelou e cito pessoa Álvaro de Campos revelou o que todos os paroxistas e modernistas vários andam há anos a querer fazer novamente este medir-se com os outros que tem ressurgido aqui repetidamente também neste congresso e desta afirmação deduz-se que ele usa o termo paroxistas para se referir àqueles que praticam o tipo de modernismo mais avançado ou exacerbado distinguindo Campos como o mais arrojado de entre todos esses o uso repetido de variações gramaticais do termo paroxismo paroxismo por pessoa sobretudo nesta passagem demonstra a sua familiaridade com o movimento vanguardista francês paroxismo muito provavelmente através de um artigo do seu proponente Nicolas Baudoin publicado no número 30 da revista Águia de junho de 1914 e portanto 1914 uma altura em que chave para a pessoa em que ele estava em produção oficinal dos heterónimos e portanto ao mesmo tempo certamente muito alerta para estéticas que se pudessem relacionar com o que ele estava a fazer nesse artigo de Baudoin intitulado La Psicologie des Poètes Nouveaux à la Vie Moderne Baudoin anuncia e vou citar em português o advento de uma nova ativa e dinâmica forma de beleza que associa com a ação e o movimento característicos da vida moderna estas observações levam por sua vez por seu turno Mário de Sá Carneiro que lera esse artigo da Águia a chamar Baudoin cito um futuro isto na correspondência entre Pessoa e Sá Carneiro Sá Carneiro refere-se a Baudoin e esse artigo e diz a propósito de Baudoin ele é um futurista pois o que é novo e interessante no paroxismo em última análise tem origem em Marinetti isto numa carta para Pessoa de 23 de junho portanto pouco depois da publicação do artigo na Águia e nessa carta refere ter lido um poema de Baudoin intitulado Music Halls na revista Le Partenon que promete enviar ao amigo não sabemos se teve a ocasião de o fazer mas há de facto este ponto de encontro com Baudoin e com a afirmação do paroxismo e as possibilidades que ele permitia não foi possível encontrar a versão original desse poema de Baudoin que não foi publicado na Águia foi apenas o artigo teórico mas encontrei uma tradução para inglês de Edward J. O'Brien que também se referiu a um futurismo prospectivo relativamente a este poema e a Baudoin na tradução inglesa desse poema A Nova Beleza publicada em janeiro de 1915 em The Little Review que não é uma Little Review como sabemos portanto é uma revista que foi impactante no contexto do modernismo transnacional e essa publicação essa que atesta a circulação lata das ideias de Baudoin por revistas culturais importantes naquela época e inclusive a circulação transcultural que envolvia tradução para outras línguas o poema celebra a nova beleza da modernidade que Baudoin referira no artigo da Águia e como demonstrado por este excerto da última estrofe de certa forma é óbvio que ele revisita vários topoi futuristas na sua enumeração das variadas manifestações da modernidade incluindo a beleza do latão estou a traduzir algumas passagens da estrofe na qual também de certa forma temos aqui outro eco das máquinas que Campos canta na Ode Triunfal e também a beleza do vapor que como sabemos também ecoa nos vapores da Ode Marítima de Campos como citei há pouco não pretendo sugerir que o paroxismo de Baudoin teria influenciado os poemas de Campos mas demonstrar que as alusões ao paroxismo nas reflexões de pessoa acerca do sensacionismo de Campos refletem a sua perceção de que essa corrente estética se sediava na mesma linguagem desculpem na mesma linhagem vitalista do movimento português e estamos a falar aqui de linhagens de poesia e de uma das linhagens presentes nessa época que era uma época em que vários estilos várias correntes estavam simultaneamente a ocorrer e com pesos variáveis e variados sobre este sobre o portanto a linhagem vitalista e sobre o vitalismo diz Campos num ensaio intitulado Modernas Correntes de Literatura Portuguesa e cito o sensacionismo prende-se à atitude inérgica vibrante cheia de admiração pela vida pela matéria e pela força que tem lá fora representantes como Ferheran Marinetti e a Condensa de Noé e Kipling de notar aliás que o termo paroxismo e agora faço aqui uma transição por via de Ferheran por via de Baudouin por via do paroxismo na direção de Mário de Andrade que a qual me referirei de forma mais breve é de notar que o termo paroxismo usado por Baudouin foi cunhado por Albert Mockel no seu livro sobre Ferheran de 1895 e foi subsequentemente adotado por Baudouin para descrever o seu ideal poético como uma atitude de aceitação apaixonada pela vida ou desculpem da vida nem ao versar sobre isso Ferheran e a via literária vitalista também inspirou a estética inspirou confessadamente a estética do desvairismo proposta por Mário de Andrade em Pauliceia desvairada considerada a obra literária inaugural do modernismo brasileiro lembrando o verso do referido poema de Baudouin cidades endoidecidas sob as suas lâmpadas elétricas e traduzo ainda desta estrofe o epíteto desvairada atribuído a São Paulo no título da coleção Pauliceia desvairada estabelece um paralelo entre a modernização rápida da metrópole brasileira nas primeiras décadas do século XX e a das cidades europeias que surgiram no final do século XIX e que tinham sido retratadas também poeticamente nas obras de Ferheran tais como Le Campagne à Lucinée em que poderíamos também talvez perspectivar uma ideia para o desvairado de Andrade de Andrade e Le Vie Tentaculher isto de 1893 a 1895 portanto mesmo ali na viragem do século a ambivalência declarada de Ferheran para com a urbanização um misto de admiração pela beleza do moderno e de entusiasmo pelo progresso industrial e científico e sentimentos de ansiedade pessimismo e arrependimento perante a agressividade e poder destrutivo das cidades-povo como ele lhes chamava ofereceu ao poeta brasileiro uma alternativa à representação demasiado otimista e simplista dos processos de modernização que ele intuía no futurismo de que também se queria distanciar no prefácio da coleção que se chamava prefácio interessantíssimo e por aí já vimos o grau de harmonia que também está subjaz a obra de essa coleção de Mário de Andrade ele afirma não sou futurista de Marinetti entre parênteses tenho pontos de contacto com o futurismo tal como com Campos as afinidades as afinidades são sobretudo temáticas dado o objeto dos seus poemas ser a vivência cidadina Mário partilhava a mesma intenção de Campos de mimetizar estilisticamente as impressões do caráter frenético e desenfriado da modernidade maquinizada que era um objetivo subjacente à pauliceia desvairada isso é notório neste poema Paisagem número 4 não vou cita-lo estou a mostrá-lo para ilustrar alguns pontos mas essa primeira estrofa apresenta já um retrato vívido do ritmo alucinante da metrópole paulista nessa altura assinalado por recursos estilísticos como verbos de movimentos aliterações dos S e R e que evocam esse estopoide da velocidade e do ruído favoritos dos futuristas porém reparem no primeiro verso temos uma aposição de caminhões e carroças que revela a partir das contradições desse Brasil moderno esta confluência de símbolos do industrializado e do agrário reflete a coexistência de realidades emblemáticas de momentos radicalmente diferentes da história que Frederick Jameson atribui ao modernismo enquanto um momento desigual de desenvolvimento social ora no contexto da sociedade brasileira o processo de modernização revelou e gerou desigualdades incomensuráveis acentuadas pela sua condição periférica pós-colonial sensível a elas Mário atribuiu uma qualidade paroxística à nova estética que propôs assinalada como disse no nome desvairismo que se repercutiu temático e formalmente em paliceia desvairada patenteando a esquizofrenia dessa sociedade em poemas como este em que coabitam e refiro só na segunda estrofe o grito inglês da São Paulo Railway das esquinas de São Paulo e muito ao longe o Brasil com os seus braços cruzados portanto temos esta esquizofrenia de um país dual desigual que está patente estilisticamente no poema portanto paulista confesso ainda assim Mário de Andrade declarava no final deste poema o orgulho máximo de ser paulistamente portanto que seria uma hernia análoga à de campos que mesmo assim não os impedem de compor em poemas épicos do modernismo como são as odds heroicas do poeta português e do brasileiro esta coleção que é uma pauliceia que reverbera uma odisseia portanto está lá imprenado no título o desveirismo faz então uma aparição para terminar nova e breve na Claxon número final o último número como que foi portanto o primeiro órgão dos modernistas paulistas e aí também tinha sido publicado um artigo de Nicolás Baudouin portanto que intitulado La poesie moderne à telle besoin de nouvelle technique e que portanto mostrava também o diálogo que era real e existia entre os modernistas brasileiros e muito pela mão de Mário de Andrade que acompanhava como pessoa tudo o que se passava em termos de movimentos modernos na Europa e portanto havia um diálogo constante entre também modernistas brasileiros e modernistas e sobretudo associados a vanguardas de outros contextos que até que aparece publicado nas páginas de Claxon portanto Claxon tem textos de outros modernistas de outros contextos e portanto só para terminar então ao privilegiar o conhecimento local por contraponto ao universalismo cosmopolita patenteado pelo modernismo eurocêntrico que Sandrard simboliza e temos aqui a referência a Sandrard que viajou o universo de certa forma Mário defende o modernismo vernacular e é também este aspecto que é interessante do ponto de vista do modernismo como uma noção transcultural um modernismo vernacular característico de modernidades periféricas mais dialogante com as já referidas contradições do contexto brasileiro plasmadas na sua metrópole capitalista mas curiosamente este é necessariamente translocal portanto uma coisa não impede a outra pois é um modernismo que abraça e abarca a massa humana de gentes de origens variadas que compõem a beleza da rosa que Mário encontra na cidade e como se diz aqui e é também transcultural pois ele assenta na hibridização das línguas e culturas que são vistas como um potencial criativo que Mário exorta e celebra portanto este exercício de certa forma demonstra como a integração pela parte de a integração e a apropriação e a transformação o processo que eu chamaria de transculturação de conceitos de estéticas europeias e de estéticas digamos talvez mais centrais e algumas mais marginais por pessoa e por Mário de Andrade para a elaboração de estéticas por sua vez muito originais e com marcadamente locais e vernaculares dos seus próprios contextos literários agradeço muito obrigado a vossa sua atenção muito obrigada Patrícia por esta viagem Portugal-Brasil com escala em França estamos todos com vontade de viajar eu adiantar-me ia já contrariando eventuais regras da Sofia para terminarmos a sessão porque obviamente que esta sessão requer alguma conversa questões perguntas e portanto vamos roubar um bocadinho ao intervalo que teríamos agora embora a tarde seja cheia para dar justamente a possibilidade de poderem colocar alguma questão a qualquer um dos dois conferencistas Fernando tem que ser mesmo muito obrigado pelas excelentes comunicações a minha pergunta é para o professor António Feijó podia ser tinha perguntas para os dois mas por causa do tempo é por causa da questão do nome porque se nós olharmos tanto para a obra de Sá Carneiro como pessoa os nomes têm significado e estabelecem diálogos e eu não sei bem qual deles é que começou esse processo porque por exemplo na Confissão de Lúcio e em muitos textos de Sá Carneiro nós temos referências ao Santa Rita Pintora e mesmo ao Fernando Passos ou seja os nomes permitem estabelecer diálogos eu fiquei absolutamente convencido desta teoria mas penso que essa relação estabelecida pelos nomes impõe ainda mais uma camada de sentidos a esta relação que talvez possa ser interessante não sei se foi clara a pergunta acho que sim só que realmente isso é um programa porque agora tinha que se fazer um trabalho mais continuado mas há aqui uma coisa que eu acho que talvez eu não tive ocasião de explicar em detalhe nenhuma das posições que estava a defender mas há uma delas que eu acho que é curiosa que é o nome aqui ou o que ele faz com o nome Tristão a partir de Tristão Tristão de Teiva eu acho que realmente o que se passou em pessoa é ele está a ler a presença a presença é a melhor coisa que aconteceu desde 1914 no sentido de finalmente fora de um círculo de iniciados haver a perceção da magnitude de pessoa e ele percebe isso mas ao mesmo tempo esta perceção da magnitude que é dada por estes artigos é qualificada e é qualificada de um modo que ele sabe não ser o real porque o sacaneiro se fosse vivo não subscrevia aquele tipo de juízo eu acho que Tristão aqui é quando ele disse que era uma ironia contra si próprio é ele a rir-se da sua decepção isto é ele também se ri da sua decepção ele tem uma decepção real ou melhor é uma decepção real qualificada porque é no contexto de uma aprovação estas pessoas estão a celebrá-lo estas pessoas estão a celebrá-lo mas a celebração é parcial ou pelo menos é moderada ou é mitigada na descrição que Régio faz e ele toma o Tristão a resposta dele aliás há pessoas muito singulares cuja resposta a uma coisa a um afrontamento assim é obliquamente e lateralmente dada aqui portanto a resposta a Régio é ele apossar-se do nome Tristão de Teve e dizer e transformar isso por paranoia em Barão de Teve e responder mas pare que há um ímpeto agressivo porque essas relações de nomes podem ter também ímpetos agressivos eu há bocado citei um passo do Barão de Teve em que ele fala de a certa altura diz os conceitos estéreis de fidalguia e de posição social ele é fidalgo mas ele acha que há uma esterilidade nesses conceitos há uma carta há uma carta de janeiro de 19 portanto alguns meses depois para Regio em que pessoa faz um elogio de presença a Regio portanto se isto que aconteceu é em 27 a pessoa vai escrever este texto sobre Teve em 28 e em 29 em janeiro de 29 ele escreve a Regio e diz assim faz o elogio do grupo de Regio e de Regio há uma nobreza de inteligência uma fidalguia do mesmo entendimento que vocês usam ou seja a fidalguia nobreza de entendimento agora é do Regio e qualifica-se a si mesmo por contraste dizendo os que como eu são habitantes da fronteira social ele é desqualificado neste contexto mas ele sabe que não é assim aliás ele próprio na árvore genológica sabe que tem uma ascendência aristocrática aliás o Richard escreve isso na sua biografia com grande detalhe portanto esses os nomes existem o entrechoque dos nomes existem mas não se deve pensar que uma relação de nomes ou uma apropriação de nomes não possa conter um ímpeto agressivo e que o ímpeto agressivo seja motivado por um contexto particular portanto agora a especificação tinha que ser feita mais alongadamente no jogo de cada um dos nomes etc mas estou de acordo também é para a professora Feijó deixe-me elaborar uma coisa a teoria é absolutamente persuasiva mas a descrição que faz do Brandon Teive fixa-se demasiado acho em algumas características do Teive e há uma característica que me parece muito importante que o professor não referiu que é o profissionismo que é no fundo que invalida que aquilo seja uma obra trata-se de uma pessoa que é tão profissionista que nunca chega ao ponto em que decide que a obra possa ser publicada isto é muito engraçado por causa de uma coisa que o professor referiu mas que depois não elaborou e que acho que ajuda a levar para a frente esta ideia que é aquela frase aquela expressão que o Régio cunha e que vai ser usada pelo Gaspar Simões por toda a geração inclusive pelo Lourenço no livro de 73 que é a ideia de que o professor que o pessoa sofre de impotência criadora a impotência criadora é a do Teve e neste sentido é ele a dizer ao Régio queres ver aqui o que é uma pessoa que sofre de impotência criadora é isto aliás a impotência criadora resulta do profissionismo há um nexo causal entre as duas coisas imediatamente se estabelece mas a posição do Teve em relação a isso há um passo do Teve que é extraordinário porque também se prende nós podemos ligar o profissionismo a impotência criadora e até podemos ligar uma terceira noção que é uma noção aqui completamente inesperada que tem a ver com a fragmentariedade mas que de algum modo é parte daquilo eu vou explicar rapidamente porquê há um momento em que ele diz assim o Teve eu não li este passo mas quando ele está a descrever-se como rancoroso e vingativo na infância depois diz que perdeu isso à medida que o pensamento abstrato se desenvolveu o pensamento abstrato permitiu-lhe acomodar uma série de coisas sem passar pelo rancor ou pela vingança mas depois diz ele assim ainda me punge perder uma ideia quando uma ideia me escapa escapar-me da memória é uma frase por escrever esqueci-me não fixar um ponto de vista ainda me punge e diz assim sei bem muitas vezes que não conseguiria dar corpo real a esses esboços portanto é uma ideia que eu tive perdi e eu sei que realmente se eu a mantivesse eu não conseguia levá-la à frente mas isso punge-me e depois diz assim mas há um ciúme de mim mesmo ele tem ciúme do eu dele que teve aquela ideia e agora o conflito o conflito está instalado em si o conflito de de confronto com alguém ou confronto com outro autor está instalado em si e tem a ver justamente com essa efemeridade de uma ideia a ideia efêmera eu perdia e agora tenho ciúme do eu que teve essa ideia o diferente agora é anteriorizado e isso tem a ver com também uma forma de algum modo é um profissionismo interno desapontado também é um inacabado interno ou seja todas essas ideias depois se recentram no teivo de modo muito fino e há vários tópicos do teivo não há muitos mas há alguns mais que eu não descrevi bom vamos concluir com a pergunta do Richard Zenit e continuaremos as duas conversas lá fora aí vamos passar já para a próxima sessão e passaremos então diretamente para a próxima sessão portanto só continuaremos as conversas um bocadinho mais tarde muito obrigado Patrícia mas eu vou continuar porque fui nomeado também por António e perante essa bela argumentação que agora ouvi pela primeira vez na sua versão completa eu também fico bastante convencido que pode ser assim como o António já explicou queria no entanto mencionar uma outra possibilidade não é? Diogo Teif era o governador da Ilha Terceira não é? e a mãe era da Ilha Terceira da fronte pessoa e o nome do barão é Álvaro de Coelho Ataíde e esse Álvaro de Coelho Ataíde passou a buscar de um antepassado na linhagem paterna não é? então não poderia ser também que esse Teif veio ali querer representar o lado materno do governador e também agora isso não posso estar baralhado mas tenho ideia que a família Teif tinha ascendência em Teveira de onde era o pai então a ST também pode entrar e outra coisa que queria dizer mas agora António responder a uma das perguntas também deu essa ideia que com certeza que como mostrou António o José Regio considerava o Mário o grande poeta aliás o próprio Gaspar Simões que considerou Mário o poeta maior e vários outros dessa geração na presença mas é importante lembrar que Regio o João Gaspar Simões conta como ele descobriu pessoa através do Regio e o Regio tinha lido tudo e estava a mostrar essas avistas que o João Gaspar Simões não conhecia e olha aqui é Ricardo Regio aqui é Alberto Caer e tudo isso a pessoa e estava o Regio também era maravilhado por essa proeza mas isso não tem nada contra a tua argumentação porque como tu dizes o Mário Sá Carneiro era o poeta maior então era isso aliás eu já vou à primeira pergunta mas a segunda na relação à segunda realmente o Regio o Regio é uma pessoa de uma inteligência superior é algum autor há poucos autores tão inteligentes no século XX português e o jovem Regio leu a Centauro leu a Contemporânea leu o Portugal Futurista leu o Exílio e começou a perceber-se que este este nome ele é que fez as ligações a arquitetura a arquitetura da heteronímia ele reeditou por si com os seus meios de bordo que não eram muitos era só ler ele percebeu tudo e realmente foi ele que explicou alguns para as irmãs e todos os outros o ponto da primeira pergunta é um ponto muito interessante porque eu estou neste momento este é um anúncio público tenho que fazer a lera gigantesca e definitiva a biografia do Richard do Pessoa e este aspecto da genealogia do Teve da genealogia açoriana do Pessoa está lá absolutamente detalhada etc mas isso eu acho que é evidência forte a meu favor se eu ousar porque se nós pensarmos agora se nos pusermos na situação em que o Pessoa está a ler o quarto número de presença da geração modernista e aparece três nomes maiores e o seu está lá mas ele percebe que o seu está embaciado no contraste e está a ser mesmo que não seja apenas em relação ao contraste com o Maio de Sacraneiro os termos em que o ilogio é feito a ele de pessoa são é como uma vitória pírrica ou seja a impotência criadora dele às vezes dá numa grande crítica mas isto não é propriamente os ingleses dizem to demo e defend o ilogio é relativamente débil para a pretensão portanto ele está a fazer isto e há qualquer coisa que se articula como resposta que tristão de Teve o atraia pode ser também motivado porque justamente Teve o atrai mas Teve pode ser aquilo que o leva a decidir apropriar a tristão de Teve como resposta na construção do Barão ou seja a genealogia e a sensibilidade ao nome Teve pode ser alguma coisa que o predispõe a poder usar isto como modelo de onde se dois exatamente pelo contrário robustece eu acho que isso é evidência adicional que robustece o primeiro impulso ou o impulso que eu descrevi o impulso principal eu acho que sim mas estou completamente de acordo ah deixem-me só dizer uma coisa que é realmente uma vez nós almoçamos e eu descrevi muito sumariamente isto que acabei de dizer mas o meu fita era só porque eu sabia que o Richard estava no processo dos 12 anos de relação da biografia e estava a pensar que talvez pudesse usar isto mas ele desplicentemente afastou e eu decidi que a melhor vingança era documentar isto a sério e levá-la numa conferência e dizer que está de acordo muito obrigada a ambos muito obrigada a todos vamos então passar à próxima sessão aqui com uma alteração de palco que o que o que o o que o o o o o Obrigado.